Opa galera, antes de começar o vídeo eu queria recomendar para vocês um canal né, porque agora eu vou recomendar alguns canais né, dos meus amigos aqui né, para vocês se inscreverem lá. Eu quero recomendar para vocês o canal Leosquito, o Leosquito meu amigo, se você quer se inscrever no canal dele eu vou deixar o primeiro link na descrição, se inscreva lá, deixa o like, ativa o sininho e fortalece ele viu, que o trabalho dele é incrível, agora bora para o vídeo, 5 coisas que um retardado ia fazer no survival craft 2, número 1, ia falar com a porta, e aí portinha como é que está essa vida, tudo ótimo, é muito bem, pode abrir para mim, obrigado portinha, estamos juntos hein, posso comentar aqui ó, muito bem, tchau 2, eu acho que eu esqueci, 2, ia falar com o chão se batendo, vou dar oi para o chão, mas pode dar oi para o chão, eu preciso me jogar, oi chão, 3, ia minerar, quer dizer, eu ia pegar madeira da árvore com um, um balde, um balde, ah, esse balde, eu vou pegar madeira da árvore, ui, 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 ah, isso é o chão de obra dele, droga, ah, eu ia falar com a câmera sendo falando que ia estar aparecendo no programa do Faustão sendo que isso era uma câmera de vigilância nossa já terminei aqui meus produtos aqui oi Faustão oi Faustão eu estou na TV e aí galera e aí galera sim 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 não souber abrir nada nossa como é que abre isso aqui como é que abre isso aqui eu acho que é só que abre isso aqui eu acho que é só é só pisar oi 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 como é que eu fiz isso sei lá eu nem sei abrir sabe o negócio meu Deus é né então galera esse meu vídeo de hoje espero que tenham gostado que é 5 coisas que um retardado faria no survival crash se vocês querem que eu traga 5 coisas que um retardado faria no minecraft ou 5 coisas que um retardado faria no roblox é só vocês deixarem muito like e bater 10 visualizações pelo menos não sei eu na verdade não tem meta galera porque meta eu não eu não vou botar é só esperar aí no canal se vir no canal aí 5 coisas de retardado como eu vou jogar ou 5 coisas 5 coisas que um retardado faria no PKXD eu vou trazer né então é só esperar aí dependendo aí tá bom então esse foi o vídeo de hoje fui e aí